Se você gostou do vídeo de hoje, desses trocadalhos aí da parada Se você não deu o like no começo, pode dar o like agora aqui que a gente ainda tá aceitando, entendeu? Por favor, se você gostou, cola nos links que tem aqui embaixo também Pô, tem o meu som lá pra você acompanhar, se você não conhecia os meus sons ainda Cola no meu canal, dá aquela força que a gente pode tá fazendo sempre conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença de todos, de verdade, sem vocês esse bagulho aqui não vira E vamos logo pra meta de um milhão, hein meu amigo? Tem que bater um milhão, tem que bater um milhão, dá essa força aí pra nós E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje que ficou foi Se você achar uma lâmpada no meio do deserto, você não vai precisar porque não tem lugar pra ligar Satisfaction totale Eu tô pronto pra concordar, desculpa, você não tá numa boa companhia Você tá no sonho, mas aqui não é uma maravilha Porque a necessidade não suprisse Você é um gato procurando um sorriso na Alice Mano, vai perceber que você fica puto Eu não sou o desgado, eu sou chapeleiro maluco Ele é maluco Meu parceiro, agora você vai virar piada Eu não sou o gato que quer o sorriso da Alice Eu mando um improviso, eu sou o cachorro patela da gargalhada Aê, 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 aê Você é o cachorro caramelo que faz a Alice da gargalhada Depois do chá conversando com a rapaziada Vendo o Vinicius DN te dar amassada Você no pé, ela riu da tua cara Porque achou muito engraçado Viu eu bater num aliado que não foi nada esforçado Por isso mesmo, mano, já serviu a carapuça Ela deu risada, o caramelo, a loucura, a tartaruga Aê, 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 aê Pra ganhar de você não faço indiferença Você me chama de tartaruga porque eu tenho paciência Sabe por que eu vou ganhar que eu tenho rejeição Mas aprendi que a prece é inimiga da perfeição Eu não vim de uma planta Mas a minha planta me deixa contente Você é rama Nessa batalha Porque eu nasci para ser acebite Meu parceiro, você só aumenta sua voz O que é rama Tem um dó flor Eu quero cana Derrama pra nós Você é vacilão Não é dedicado E agora tá expulso aqui da alcateia Sua rima é véia Meu parceiro, eu tenho um ramo de flores e ideia Você não me chama de dedicado Amiga é o mesmo que eu dizem que tu é sem talento Então eu acho melhor tu mudar Pois pra mim isso não é um argumento Ele falou que quer derrama a grana Mano, teu papo não é verdadeiro Pega a premiação e joga no chão Pra ver se vai dar seu pé de dinheiro Vão, 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 vão Fica em falar de figura, mas é ruim Não, as coisas não vão ser assim A verdade dói Ele se corrói Vou desabrajar Só que te distor Você quer falar de figura Logo pra nós Você tá manalhando comigo E com a que vai A Jota Você gostou do flow desse cara? Não, eu acho que na verdade Ele nunca tomou de fazer rima A Jota Você achou que mando é rima rara Eu acho que não Por isso o meu pé é para na cara Ele fala Você sabe meu mano, você se fudeu O outro dele é meu inimigo E o Kral que hoje é o seu Tá me lembrando e me diz O que que você vai fazer? Vocês vão dar o outro dia Que eu aposentei você O Kral que, o Kral que Já viu alguma me parada e tudo vai que vir? Eu nunca vi, eu nunca vi Alguém aqui já viu? Não, eu só vim sendo jurado e Reagindo rapinha, querendo migalha Sem o que ele vai reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar uma vergonha E não vai ser um homem pra ter essa atitude Isso que agora não vai, você sabe Agora o Kral que é sincero Tá ligado, progenado Kral que é sub-zero Sabe meu mano, eu consigo agora Isso eu sei, esse eu vou aposentar Esse eu já aposentei Ele já tá aposentado E o próximo vai ser o parceiro do lado Que chance com esses caras que vão ter Se eles tem metade, supor que nós dois na Vipaz 3, 2, 1, Vipaz Ache bonito, a gente não viu Eles se conversam, olha a ciência Essa dupla tá um pouco expedita O AJ, VINJA e você já balança Ai, que coisa engraçada Viver tranquilo, você é mó cuzão Até hoje eu sei pra o que Isso é real, que porque você sempre faz reação E AJ, hipocrisia Você viva lá do Night Boy Logo você, o AJ que falou Que não fechava com Playboy Night, 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 night boy Quando toca esse som Meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano Você tá moscando o canto Você tá caminhando Já corri, já tô voando Tá ligado esse pedido E o mic fica em base Cada vez que eu faço blow Arrubado eu crio asa A sua batalha não é comigo, craque Sua batalha é com beat Quando você rima, suba essa malva Meu mano, parece até o Zé Felipe É de ficar Não descação, não descação, mentira Respeita a minha mentira Respeita a minha mentira Só não respeito o cara fraco Que decora uma Virou doideira, virou doideira Só que eu tô rimando no assunto Que agora eu vou dizer Já decorei pro Thiago Mas não decoro pra você E por isso eu tá ligado Os caras me valiam Eles não entenderam O seu livro me vagou Não decorou pra mim Geral, escuta, entendeu? Deve ser por isso então Que hoje é que você perdeu A rima que tá me valendo A rima que é prosperar Decorar na próxima O que eu caí? Vocês só se acham Eu caí no chão Vixe, caralho, borracha Achei que um pequeno milagre Tinha morrido E por isso eu faço improvisação Ei Kai Black Vem buscar os seus irmãos Mas você tá ligado O pato nem conversado Sabe qual que é o problema Infelizmente, tá aqui na batalha Tava cara, não tá no esquema Infelizmente Eu tô nessa track Pode chamar o Kai Que hoje eu tô com o cartão Black O que é o Kai O black O que é o hotel? Oque o Kai O que é o bando acelerado Faça essa decoragem uns vezes Por que você tá rimando assim? Parece que tá mandando um whatsapp Pelo cidade do acenses Porra Você tá rimando um pouco Apanha Fica de perna pro alto E faz cada dia de oito Porra Se eu for na tua gaminha Take photos é de mata Agora eu tô nas linhas Eu vi no gato de você Eu tô indo, porque eu tô de África do índio, e pra África tô indo! Pra África você tá indo, só que esse é seu freestyle, e você tá regredindo, e por isso não vai pra África, vai pro sub-enterrâneo, você não pisa no put, mas eu piso no seu crânio! É o nicho, infelizmente aqui na batalha hoje eu conquisto, se a novinha da fora, ela é o reconquisto, se pisa no meu put, negão vou virar um bicho! Não, 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 você não vira um bicho, sabe que eu bato você na linha, meu parceiro, você morre e vai virar cabelinha, você vai pra África também, vou pra galera, o baile, ui, batiu, aonde é o bolo dela? Apoio! 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 Baile de favela, você paga de pavão na minha frente amarela Rua, 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 rua Rua, 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 rua Rima de 3, 2, 1, rima Esse jogo do vídeo é que eu matei, se cara não é sado Cê sabe arrombado, cê vai ser amassado Eu sou o cadeirinha na incomplicação Pode pegar, pode derrubei o cadeirão Rua, 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 rua Vai jogar pra cima, sempre que fala de mim sabe o nível Sabe meu mano, eu faço rio mano Vai mandar um ataque, tô esperando E a terceira na semana vitale Quando ele rima, ele nunca pega o vale O Ele não é o Clark, que deleva a autoestima Um vem trazado de pê, outro trazado de rima Tchau, fã, 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 fã O altar é uma dor, ó Rima de três, dois, um Rima! Trajado de pê é meu som, geral sabe, aqui sem média Cês sabe né meu mano, nessa cê vai perder a régie 4 rimas, só falar da minha vida, sou comédia Você veio aqui, cachado de Hikipédia 4, 1, 2, 1 Espero que eu vou pro cliente, eu não estou botando aqui É isso, não, é isso, não, é isso Para que ela é que pega porque ela me barro e teve ninguém da arte Mas Tony Boo não entendeu? Sabe que eu vou arrumar no track pra foda Aparece o nome do tio ex que eu pisei na penefim da fria Eu tenho isso mesmo que eu tô na bandida, amiga Como quiser não é mulher Sabe qual que é o problema? Por que eu faço, sou inteligente Você é o clout da H320 O tiravale do T-Rex tá vendo a tua frente Você não faz rádio, você é um moleque Você mata as rimas, eu mandei pro cara Na batalha também, em 2017 Você não tem me decolha na cara Por que você é um vacilão? Se for copiar, copia uma rima escondida Não uma que tem mais de 5 milhão O que tava com a vaca se pesa rimando Tá meu mano, é o crackato, acabando com todos os seus planos 2017 eu tava rimando, meu mano se esconde 2017 eu tava lá no nacional Você tava onde? Liga! 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 Eu tô rindo a cara de 5 milhão, eu faço pra ouvir nação Eu cuido a perda da conduta Antigamente era tratado, hoje na noite Vamo ouro pra fachar bruta Você disse que não é só pra gritar, nós não vou matar Mas eu tô rimando, realmente é só se gritar E hoje um alto a cara eu vou matar, sussurrado E hoje eu vou te matar, vou te matar, vou te matar Ou seja, você não aguenta A Mercedes que eu ando só custa 4,40 Você se é louco, mas topa na tatua E não é como eu tenho, mas tu se imagina Te dá sabe qual é o programa, te dá improvisada Vou lutar, pintar com o trote, porque você não fez nada Eu sou grito, eu sou grito, eu sou grito Vai tomar no cu, seu pensamento é esquisito Você só vem solita, se acha que é um herói Só sabe gritar, Night Boy, Night Boy Normal, 2,0, 2,0 Francesco Olha só a batida, manda duas rimas, atuas repetidas Tá ligado mano, deixa eu te contar assim Ano que vem cê vai tá no mesmo lugar Não vou dar, pica, eu vou te vender Black tag, mas no tap, eu sei o que lhe vou ver Eu mandei a mesma rima, eu vou mandar sem seu poder Mandando duas, vim cê não conseguiu responder Oh, 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 oh É claro que eu não consigo responder Cê fala do que quer, não do que vai fazer Até porque meu mano, desculpa infeliz O que cê sonha em fazer, arrombado, eu já fiz Essa é a quicha, cabelo loiro, aqui tem caô Meu cabelo loiro é pra combinar com você que amarelou Oh, 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 oh Meu cabelo inteiro, que árvore eu roubei foi com a árvore do meu dinheiro Então, que eu vou te explicar, pode falar do meu cabelo Mas antes de falar cê tem que pagar Oh, 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 oh Tá ligado na improvisação, deixa só eu te passar visão Eu poderia até pagar, mas já tô pagando o da Ju Altão Ah, eu falei pra ir na OTC, como que falou Fodibá, você acabou de citar o nome da mina mas foi só pra debochar Eu só pra debochar meu mano, você não sabe improviso, porque você não tá ligado, não viu a batalha comigo Porque qual foi, caralho, qual é do seu bonde, tá balançando pra caralho, beijo no ombro, seu recalco passou longe Você pode até olhar na minha bolota, você sabe mesmo mano que você é idiota, você faz sua dancinha, você faz sua gracinha Mas você vai se perder porque eu tenho muita rima, é isso, você vai fazer sua moral, você sabe que é a quicha e você vai tomar um pau Ah, não sei se acabou ou certo, mas se não acabou agora, manda, tá disperso Pode rimar o tempo que você quiser, você tá ligado mesmo, vai na fé, porque o freestyle é muito bom e você tá de zoa Então você veio a toa Falou de talco no fim já, porque você sabe que agora não se assemelha, talco é um negócio que tem do lado do rosa da sobrancelha Fala sua boca, você diz anima, vinha a toa se foi pra escutar essas merda de rima Você é o pior, você é muito bom, então vê se faz melhor Se você é melhor ainda, então vai tu fazer, porque você vai vendo na parada, quer julgar minha rima, você é MC ou tu é jurada? Eu não sou MC, mas eu já tô fazendo melhor agora, sabe por que? Vou te explicar, eu não sou jurada, mas só eu que tenho que me julgar Tá ligado entre os meus, para com esse ego, você também Deus, porque se liga que você é freguês e se fosse que se foda eu ia bater nos três Boa noite, estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas, você pode colar com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênia, peraí, peraí, não pula não, não pula essa parte, ô, tá louco, vai pular Não pula essa parte não, assiste nós aqui O vídeo de hoje vai falar sobre genialidades Já viu quando a professora faz uma pergunta muito louca, você levanta a mão e fala Pergunta pra mim, eu nunca fiz isso, mas aí a professora vai, alguém quer responder? Ninguém fala nada, você pode responder e aí você se sente o gênio do bagulho É isso aí que acontece, quando você fala na batalha, manda aquele trocadilho, malandro, aquela rima, ó Inteligente, já viram esse movimento aqui, ó, isso daqui é só pra quem, ó Então, o tema do vídeo de hoje são rimas geniais, rimas inteligentes, aqueles trocadilhos muito louco PH, apresentador, pra você, vamos de vídeo clicar